Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Raquel Fontenelle e seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou falar como está indo a minha reeducação alimentar. Antes eu quero falar para vocês que eu vou fazer um vídeo um pouco diferente e quero que vocês deixem aqui o que vocês vão achar desse vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo mais natural, sem edição. Então, com certeza, vai ter alguns errinhos no meio do vídeo. Eu quero ver como que fica e se vocês vão curtir desse jeito, tá bom? Bom, a minha reeducação alimentar eu comecei no dia 1º de janeiro. Quem está me acompanhando já sabe que eu perdi 16 quilos em dois meses e meio. E aí, Raquel? Perdeu mais? Como que está? Gente, estacionei. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Acontece que, assim, toda mudança dói. Eu já falei para vocês que mudar é complicado, dói, é difícil, tem que ter muita opinião e força de vontade. Mas chega numa hora que, putz, você fala Ai, cansei, acho que eu não vou conseguir mais, desanima. Aí, para ajudar, vem a Páscoa. Gente, mentira, que não foi a Páscoa que me desanimou, porque eu não comi nenhum ovo de Páscoa. Então, se vocês tiverem ovinhos aí ainda, pode me mandar. Brincadeira, não mandem. Às vezes, assim, a correria da vida. No meu caso, eu acho que o que me fez, sabe, dar uma estacionada e uma parada na reeducação alimentar foi a correria mesmo. Vocês estão me acompanhando, estão vendo que eu estou reformando o ateliê. Então, eu fiquei um tempo trabalhando na sala, o ateliê reformando, aquela bagunça. E isso me fez sair um pouquinho do trilho, sabe? Isso me fez desanimar um pouco. Por quê? Porque eu não tinha tanto tempo mais para preparar as refeições. Era uma correria danada. Então, isso me prejudicou um pouquinho. E outra coisa que me prejudicou. Lembra que eu falei para vocês que eu era tão ansiosa que eu tomava o café da manhã pensando no almoço? Então, eu percebi que isso é uma qualidade. Sim, isso aí me mantinha totalmente focada. E eu não comia nada entre as refeições. Porque a partir do momento que eu comecei a ficar autoconfiante, pensando assim, putz, ó, tô jóia. Já tô super saudável, já como certinho. Não preciso mais me preocupar no que eu vou comer. Quando eu pensei isso, foi o maior erro que eu poderia ter cometido. Então, eu aconselho vocês, assim, pensar no que vai comer. Fazer refeições planejadas. Então, ah, eu comi agora no café da manhã um leite com três torradinhas. Já pensa o que você vai comer no almoço. E já fica pensando, ó, daqui a pouquinho eu vou almoçar. Vou comer salada, vou comer minha batata, um arrozinho, um feijãozinho. E isso mantém a mente da gente ocupada. Porque, assim, o que acontece? A gente que é gordinha é muito ansiosa. Então, a gente come por ansiedade, né? Então, isso atrapalha muito. Gente, pera aí. Uma pausinha aqui que estão fazendo barulho da cozinha e vocês estão ouvindo. Então, isso atrapalha um pouco a gente a pensar e, né, a manter o foco. Então, eu recomendo muito que vocês pensem e planejem tudo o que vocês vão comer. É uma coisa que deu super certo e que eu parei de fazer, que também foi um dos erros, né? Ó, cometi vários erros, não cometam. Foi deixar de preparar os alimentos e congelar. Quando eu tava preparando vários alimentos e deixando congelado pra semana toda, eu ganhava tempo e ganhava controle. Então, esse controle, ele ajuda muito no foco da reeducação. Então, acho que é a terceira coisa, né? Que eu preciso melhorar. E eu acredito que vocês aí fazendo isso também vai ajudar bastante. A água. Na correria, eu também deixei de beber tanta água. Eu tava bebendo mais de dois litros por dia. Tava fazendo a garrafinha, lembra? As quatro garrafinhas por dia. Eu comprei um copo agora, eu coloco no copo e bebo no copo. Mas na correria, tipo assim, quando tá bagunçado, quando tem algum caos, eu não consigo me concentrar direito e isso me prejudica em vários aspectos. Então, precisamos melhorar a água também. Ou seja, regredimos! Por que eu vim contar isso pra vocês? Porque eu acredito que não é só comigo que acontece isso. Acontece com todo mundo que tá buscando uma mudança, uma reeducação. E você reeducar depois, quando você já é adulta, é muito difícil. Por isso que eu tô tentando ensinar o Enzo, desde pequenininho, a comer saudável. A comer nas horas certas, as coisas certas. Porque eu acredito que isso vai melhorar a vida dele, né? Vai ser bom pra ele. E ele não vai precisar passar por isso que eu tô passando neste momento. Então, assim, são coisinhas que a gente tem que ir melhorando, tem que ir vendo. Eu gosto muito de me autoanalisar. Então, assim, eu sempre paro, sabe? Um minutinho do meu dia e falo, o que eu preciso melhorar hoje? O que eu fiz que eu não deveria ter feito? Ou que eu não gostaria de ter feito? Porque muitas das vezes a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer. A gente faz por impulso, né? Por, ai, tá acostumado, a rotina. Então, é complicado. Gente, o Alex já tá levantando uma plaquinha pra mim, só que eu não tô entendendo o que que é. Ah, sim. É isso que eu quero que vocês participem, entendeu? Num vídeo gravado praticamente ao vivo, porque eu acho que é mais divertido. Uma coisa que tá bem legal e uma parceira aqui do canal é a loja Gaia Produtos Naturais. Eles mandam a cestinha de produtos orgânicos e aí, mano, a frutinha e tal. Então, você já tem uma alimentação pré-definida da semana. Isso ajuda bastante. Sem contar que tem guloseimas, né, amor? Tem guloseimas light, tem refrigerante. Refrigerante, gente, que a gente pode tomar. Quer felicidade maior? Eu vou deixar o endereço pra vocês do Instagram deles aqui e na descrição do vídeo também, tá? Ah, sem esquecer da psicóloga em emagrecimento, que ela é uma coach em emagrecimento e a minha nutricionista. Os contatos dela também estão aqui. Mandem e-mail, tirem dúvidas com ela, tá? Porque elas estão me ajudando bastante. Muitas das vezes eu paro e penso e falo, poxa, sem elas, nessa caminhada tão difícil, talvez eu não chegaria até aqui e talvez eu não me questionaria tanto quanto aos meus erros. Porque a Aline faz pensar bastante. Por que você tá ansiosa? Por que tá jogando ansiedade na comida? Tá comendo por quê? O corpo não precisa disso. Então, assim, esses questionamentos que elas levantam pra gente pensar, ajuda muito. Então, eu super indico vocês aí, fazer um tratamento e um acompanhamento profissional, porque ajuda bastante, viu? Eu espero que eu ajude vocês com os meus erros, que vocês possam ver que é super normal. E aí, respirar, pensar e tentar manter o foco. Ah, outra dica que eu quero deixar pra vocês, não tem a ver com regime, não tem a ver com reeducação. É um livro que eu tô lendo. Eu adoro, vocês sabem que eu adoro empreendedorismo e histórias de sucesso. Então, eu tô lendo esse livro do Steve Jobs. É muito legal. Tem muitas sacadas de como ele fazia o negócio dele ser diferente. Como ele fazia, sabe? Ele se destacar entre as outras empresas e motivar os funcionários. Enfim, é maravilhoso. Eu indico que vocês leiam, vocês vão adorar, eu tenho certeza. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de acessar o meu site, tá? www.raquelfantinelli.com.br E conferir as nossas massas para biscuit. Nós temos mais de 40 cores de massa. Cores maravilhosas. Ah, inclusive, tá vendo esse bolo? Eu usei o azul Tiffany. Gente, é uma massa linda que os clientes adoram esse tom. Tá super em alta. E aqui eu fiz um degradê com o Tiffany. Então, eu peguei a massa pura, fiz a primeira e depois eu fui diluindo com o branco. E fiz esse degradê que ficou super bacana, né? Outra massa que a gente tá vendendo muito, que o pessoal tá adorando, é a magenta. Que é a cor desse li... É desse li... não, gente. Como que é o nome dessa cor? Dessa flor? Eu esqueci. É o nome daquele chá. Hibisco! É o hibisco. É uma flor bem praiana, né? É o magenta. Que é o magenta da marcha. Que também é a cor do biquíni da menininha. Então, é a cor perfeita pra fazer a marcha. Aqui, eu diluí no branco e depois fiz um esfumado lá dentro, tá? E no biquíni dela, as partes mais escuras é o magenta puro. Então, ele fica perfeito pra fazer a marcha. Vocês não precisam diluir com o natural, né? Com o branco tá pronta pra usar. Tirou do saquinho, bora modelar. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem seus comentários aqui pra mim. Deixem seu like. E compartilhem muito o vídeo. Se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. Beijos criativos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!